Fala galera, beleza? Eu sou o Luquinha, trazendo mais um vídeo pro canal. E bom galera, dessa vez eu vou estar jogando ranqueada, como vocês podem ver, tô platinão. Velho, vocês não sabem o que aconteceu, gente. Vocês não sabem o que aconteceu. Tava jogando lá de boa, né? Vou falando aqui no jogo. Eu tava jogando de boa, tá? Tava lá camperando pra ganhar uns pontinhos e depois gravar vídeo pra vocês, né? Vou gravar o Chegando a Diamante. Quando vê, sabe o que aconteceu? Um cara chegou lá e me matou. Aí eu como não aguento isso, eu tive que o quê? Jogar outra, né? Pra quê? Pra recuperar? Perdi de novo. Aí eu comecei a ficar mais irritado, tá ligado? Igual todo mundo fica. Aí cheguei lá, joguei outra. Perdi. Joguei, perdi. Joguei, perdi. Joguei, perdi. Joguei, perdi. Fiquei irritado. Fiquei jogando e perdendo, jogando e perdendo. Até que eu cheguei a platina 1. Aí eu desisti. Parei. Por isso que não teve vídeo ontem, velho. Eu tava tão, tipo... Como que pode dizer? Tão abalado, tá ligado? Porque eu não tava nem platina 2, mano. Aí eu nem postei vídeo ontem. Esse vídeo tá saindo hoje, né? Quinta. Por isso, gente, que não teve vídeo hoje, ontem, quer dizer... Entendeu, galera? Por isso, mano. Ah, mas eu vou tentar. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu não sei se vai dar certo. Postar todo dia de semana, assim. É... Tipo, segunda, terça, quarta, quinta. E sexta, vídeo de Free Fire. Sábado, um vídeo de mágica. E domingo, uma live de Free Fire. E aí, o que vocês acham? Mas só que eu tenho que arrumar a live de Free Fire ainda. Porque o meu gravador de live, assim, sabe? Eu decido o recorde aqui, ó. Ele não tá funcionando muito bem pra live. Tá bugado no meu celular. Mas eu vou tentar arrumar isso daí em breve, beleza? Então, né, galera? Eu e essa série aqui vai chamar... A série do Rumo ao Diamante meio que... Deu uma pausa, tá ligado? Agora aqui vai ser... Recuperando Pontos. Então, bora lá, né, gente? Pegar um colete aqui. Então, uma pistolinha, granada de gel. Que susto, achei que tinha gente. Mas, é... Os carinha lá em cima. Pra lá. Dando um tiro. Ah, beleza. Pegar isso aqui. Mano, AN98, mano. É a melhor arma. Se chama de AN98? AN, 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 AN. Ou se chama de AN? Mano, eu tava com uma maré de azar, velho. Sério mesmo. Não conseguia jogar, tá ligado? Eu entrava e morria. Entrava e morria. Entrava e morria. Entrava e morria. Era assim o dia inteiro. Aí eu desisti. Eu parei de jogar, tá ligado? Ontem eu nem entrei no Free Fire direito. Entrei umas duas vezes, assim, de noite. Tá. Achei que tinha gente aqui. Tá ligado, mano? Então, velho. Por isso, mano. Por isso que não teve vídeo, mano. Senão eu postava vídeo pra vocês. O problema foi isso, né? Ai, gente. Eu tava com uma maré de azar, mano. Eu encontrei um hack lá também. Aí já era com tudo. Vou vim pra cá, que aqui sempre tem gente. Vamos ver... O que que eu falei? Olha lá. Agora eu não sei se é o carinha lá de cima que tá dando tiro em mim ou se é um que tava ali. Eu vou me curar aqui, né? Ô, louco, não acerta. Vou vazar. Espalha muito, velho. Tô sem coronha, mano. Se eu achasse uma coronha aqui... Que susto, velho. Eu levei um susto com o meu gato. Será que daqui dá pra ver o cara? Não, tá ali, não. Vou pegar isso, né? Vamos embora, vai. Vamos descer. Virou a bobo aqui, peraí, aí. Tá me arrumando. Galera, eu tô falando mais baixo, assim, velho. Porque, tipo, eu tô tentando escutar. Pra ver se não tem passo, assim, nada. Trocar aqui, né? Tem 90. Oxe. Jurado que eu tinha visto, mano. Meu Deus do céu. O que ele é uma mina? Mano, eu confio que eu vou matar alguém com essa mina. Minha, peraí. Vou pôr o ouro que eu vou descer, né? Vou botar a bobo, assim. Fui. Alguém vai morrer pra ela. Eu acho. Espero. Tipo, aqui. MP40, moleque. Eita. Troquei aqui, né? Não quero ir. Vou procurar um, dois. Peraí, tira o livro. Mano, peraí, peraí. Eu vou trocar de posição. O que que é minha posição? Que eu tô aqui. Tá bem ruim. Aí. Agora sim. Só vamos, moleque. Ai, velho. Beleza, né? Sobi a tirolesa aqui. Olha isso, velho. Olha o que faz. Tô enfiando na cama aqui, velho. Ó. É mó da hora esse barulho. Não foi peido, não, tá? Não foi peido, hein? Minha traidão de uma. É. Mano, não achei ninguém. Até agora. Nossa, tô dando muita claridade. Vou ter que jogar assim, mano. Fechar a janela aqui, né? Aí, ó. Rapaz, hum, beleza. Ficou perfeito aqui agora. Ah, velho. Não acho pessoa. Achei que eu tinha visto uma pessoa ali perto daquele carro. Mano, aqui em Fialdo sempre tem gente. Sempre. Nossa, achei que aqui na Vila Aranjo fosse uma pessoa. Mas não, é do carro. Velho, tô pensando em pegar esse carro aqui e vazar, mano. É, eu vou fazer isso. Mano, eu vou gravar, tipo, muito vídeo hoje, tá ligado? Vou gravar o quê? Uns cinco vídeos? Pra adiantar, tá ligado? Ah, meu. Vou pôr naquele drop. Corre, negada. Será que sobe? Não. Um jeito de subir aqui, galera. Você vem assim, de lado, ó. Não tem que ser de ré, viu, gente? Você vem... Não, mentira. Nossa, que negócio ruim, velho. Atravei o carro, quer ver? Olha lá. Meu Deus. Achei que eu ia morrer. Ah, moleque. Mano, já era pra mim. Ah, velho. Aí não dá, né, mano? Costinha. Quantos minutos de vídeo? Oito. Ah, olha isso. Os cachorros canais. A gente joga, joga, joga pra ganhar um ponto. Ai, galera. Tô patinando. Que triste. Espero gravar mais vídeo pra vocês. Ontem eu não postei por causa disso. Sabe que... Negócio chato. Sabe que... Aí, fica aí. Beleza. Quer melhorar isso aqui. Não tem dinheiro. Nossa, mas toda hora eu vou clicar nesse negócio. Abre aquele bagulhinho ali. Abaixar um pouquinho, né? Mano, tô clicando errado. Tô clicar em... Loja. Abri meu negócio grátis. Bora lá, moleque. Cadê aqui? Olha esse paraquedas que eu já tenho. Mano, essa caixazinha aqui é horrível. Nunca vem coisa boa. Mano... Vem, eu sempre quis essa mochila. É uma da hora. Uma da horinha. O que que eu posso comprar aqui, né? Que eu tenho 40 dima. Um pacote. Ah, tá bom. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Inscreva-se no canal. Falou. E... Fui. Like. Like, like. Então, galera falou. Beleza? Inscreve no canal. Deixem seu like. Fui. Opa. Oi. Entretanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.